Por que a Missão Integral assusta tanto as igrejas evangélicas brasileiras? Eu acho que assusta, pessoal, porque o evangelho assusta mesmo. O evangelho assusta. Então, quando nós estamos falando de igrejas evangélicas, nós não estamos falando necessariamente do povo convertido. Nós estamos falando de auditórios religiosos superlotados de pessoas que ouviram uma mensagem de que Deus existe para resolver os seus problemas. O que é absolutamente distinto do que é a convocação do evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus assusta. Você tem que negar a si mesmo, viver para o próximo, incluir o outro na sua agenda, repartir o que você tem, devolver o dinheiro injusto que você acumulou. Você tem que restituir quem você roubou. Você tem que... Enfim. O evangelho assusta mesmo. O que realmente não assusta é essa mensagem que somente potencializa a ambição egoísta e egocêntrica que mora no coração humano, como se ele fosse o centro do universo e tudo existisse para a sua satisfação, inclusive Deus. Então é muito mais fácil você encher uma igreja fazendo promessas de que se você não conseguiu alcançar os seus objetivos, os seus sonhos e realizar os seus anseios pelos caminhos que você já tentou, Deus vai fazer isso para você se você tiver fé e se você semear aqui. É uma troca. Você me dá e eu garanto que Deus realiza tudo o que você quer que Ele realize na sua vida. Aí a gente fica com a igreja cheia. Mas isso não é o evangelho. O evangelho realmente é assustador. É para a gente que se converte. Ou que é convertida pelo Espírito Santo. Então eu acho que, embutida nessa pergunta, existe muito mais uma crítica profética à realidade religiosa evangélica do Brasil do que uma pergunta a respeito da missão integral. Eu concordo com o que o Ed disse, que é uma questão do evangelho, não é uma questão da missão integral. E que algumas das coisas também alinhavadas, digamos, com a missão integral, elas são difíceis. Às vezes elas são difíceis, por exemplo, elas são difíceis para os pastores. Elas são difíceis para os pastores que gostam de reservar o público como monopólio. É porque a missão integral trabalha com o sentido de horizontalidade. Ela assusta porque ela chama conversão. A missão integral, eu acho que é importante reconhecer também que dentro desse universo da horizontalidade e da comunidade, precisa ter lugar para a confissão, precisa ter lugar para o recomeço. Então, a gente vive como uma comunidade em contínuo processo de escuta da palavra, de escuta do irmão e também de articulação de modelos de obediência cristã hoje. E, nesse sentido, trabalhar com modelos prontos, hierárquicos, clericais, é complicado, porque a missão integral, digamos, ela estabelece uma crítica a essa dimensão. Acho que uma das outras coisas importantes, e na pergunta anterior, que eu estava embutido também, é essa coisa de que a gente busca transparência e coerência. não porque a gente tenha tudo resolvido e pronto, mas porque o evangelho nos convoca nos convoca continuamente a isso. E a gente aprende com os evangelhos que é importante você abrir espaço para o outro, você enxergar o outro. Nesse sentido, a missão integral, ela é um convite para... Se a gente quer usar uma linguagem um pouco figurativa, ela é um convite para baixo e não para cima. Ela é um convite para a periferia e não para o shopping center. Enquanto que a gente vive dentro de modelos religiosos que, basicamente, trabalham com o pressuposto de que todos devemos chegar ao shopping center. E a missão integral, ela é um convite, nesse sentido, para a periferia, para o serviço, para o amor, para o abraço, para o serviço. E isso assusta. Assusta a nós mesmos. Assusta a nós mesmos. Vocês acham que o tema missão integral, apesar de que ela pode ser abordada em várias disciplinas, mas o tema missão integral deve ser incluído numa grade curricular de uma faculdade, de um seminário teológico? Porque, quando a gente fala da referência dos seminários teológicos, a FLAM, a Faculdade Latino-Americana, a gente sabe que estão trabalhando esses teólogos, mas não as mais renomadas, as mais antigas. Eu quero começar a responder dizendo que sim e não. Incluir a missão integral como uma disciplina é uma contradição de termos. por isso, não. Porque a missão integral ela é uma abordagem de toda a teologia. Ela não é um capítulo da teologia. Então, transformar a missão integral em disciplina é reduzir a missão integral. é dizer que existe a teologia da missão integral, mas existe a outra teologia, a outra teologia, a outra teologia, a outra teologia, quando, na verdade, a missão integral é uma aproximação da Bíblia sagrada e uma forma de fazer teologia em si. Então, não. E, nesse sentido, nós estamos trabalhando na IBAB na perspectiva de ter um seminário com a ótica da missão integral. Recentemente, eu, Ari, o Robinson Jacinto e o Levi Araújo, somos pastores da IBAB, fomos passar dois dias com o René Padilha perguntando para ele o que significaria um seminário teológico a partir do eixo da missão integral. Fomos entrevistá-lo, ouvi-lo, ouvi os conselhos dele, pedir a bênção dele, digamos assim, reverenciar a contribuição que esses irmãos latino-americanos deram e nós vamos tentar aprofundar ou tratar com o zelo a herança que eles nos deixam. Então, nesse sentido, não. Mas, considerando a realidade das escolas de teologia no nosso país, eu acho que sim. Transformar a missão integral numa disciplina nesse sentido de contar a história da missão integral. Falar dos eventos na América Latina, os CLADs, a Fraternidade Teológica Latino-Americana, o próprio Congresso de Lausanne, o que significou, contar a história dos eventos que deram origem a esse conteúdo e a essa forma de fazer teologia, apresentar o pensamento dos principais teólogos, nesse sentido, sim, mas, em termos ideais, eu acho que não. Não, não sei se tem muito a acrescentar sobre isso, porque, de alguma forma, de transformar a missão integral em disciplina, é matá-la. Porque ela precisa, porque se a missão integral tem a ver com a escuta da voz de Deus no nosso contexto e na nossa realidade, então essa escuta, ela precisa estar em todas as áreas. O problema é quando a gente não tem isso. Eu me lembro que eu participei, vivi um pouco essa questão que tem a ver até com a pergunta missiológica. A missiologia deve ser uma cadeira na faculdade? não, deve ser um departamento? A minha irmã pode dizer, não, missão tem que ser em tudo. Mas o Stephen Neal disse, se tudo é missão, nada é missão. Então, como que você particulariza algumas coisas? Então, em si, eu acho que não é uma pergunta tão objetiva de dizer sim ou não. A pergunta é, quais são os fundamentos que geram toda a questão da formação teológica? aliás, nós não falamos sobre isso aqui hoje à noite, mas formação teológica certamente foi um dos capítulos dessa história da missão integral, justamente com uma crítica a um currículo importado, a um currículo abstrato, a um currículo socrático na formação de teologia e a busca de um currículo que seja mais bíblico, que seja mais encarnacional, que tenha mais até uma narrativa e não só uma teologia uma teologia narrativa e não só sistemática, porque nesse sentido a missão integral ela tem consequências enormes para toda a questão da formação teológica. Até alguns têm perguntado, mas qual é o método da missão integral? E acho que uma das primeiras respostas minhas seria a pergunta até errada. Porque a pergunta pelo método já te remete a uma área da qual você quer fugir. Te remete a uma área onde a teologia acaba sendo entre aspas ciência dentro do universo iluminista de conceptualização e de formulações propositivas. Quando a gente está dizendo não, a missão integral tem que ser a escuta da palavra de Deus no chão da nossa realidade e a gestação comunitária de processos de obediência que respondam a essa escuta. Esse é o nosso método por assim dizer. Um dos critérios fundamentais nesse método é a questão do reino de Deus. Então, nesse sentido, Tiago, a pergunta também se a missão integral deve estar no currículo, a pergunta é o reino de Deus como uma chave hermenêutica que nos ajuda a interpretar, a escutar a palavra de Deus e interpretar a realidade na qual nós vivemos está presente tanto na vida da nossa igreja como na vida das nossas instituições teológicas. Se essa dimensão de um reino de Deus não está presente, então tem que revisar todo o currículo e não só botar um encaixe nesse currículo. Respondido. Tchau, 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 tchau Amém.